Fala galera, esse é o canal Dicas da Carol, aqui você vai saber tudo sobre limpeza, manutenção predial, sobre o que fazer e o que não fazer, seja na sua casa, condomínio ou empresa. Quer saber mais? Vem com a gente! Fala galera, a dica dessa semana, e aí mantendo a limpeza é coisa muito séria, a gente tem que cuidar dos nossos revestimentos e dos nossos vasos sanitários. Então, a dica da semana são 7 dicas rápidas pra você limpar de maneira adequada o seu vaso sanitário. Ninguém gosta, na verdade, de limpar vaso, mas é uma tarefa que, felizmente ou infelizmente, não é nada melhor do que entrar num banheiro limpinho, alguém tem que limpar. E se não limpa, pode ser uma incubadora de germes, cheirar mal e aí dá uma série de problemas. Então, quanto mais rápido você limpe, com maior frequência você limpa de maneira correta, pode evitar muitos problemas no futuro. Então, vamos lá, aprender um pouquinho aí, 7 formas de limpar o seu vaso de maneira mais assertiva e eficaz. Bom, então, primeira coisa, você chegou aqui no banheiro e vai fazer a limpeza lá, você precisa do seu vaso, primeira coisa, tire todos os objetos que estejam em torno do vaso, né, pra não te atrapalhar, que a gente vai precisar, né, de espaço, né, pra poder fazer a limpeza correta, né, fazer a limpeza completa aqui do vaso, né, tira tudo que tá te impedindo de circular ou de acessar, né, todos os cantinhos do vaso. Essa é a primeira dica, hein. Bom, segunda dica, hein, muito importante, coloque luvas, né, a gente vem falando aí todos os vídeos a importância de se utilizar os EPIs, né, ninguém tá querendo, né, pegar uma contaminação aí, né, de repente você tá ali, né, fazendo a limpeza, achando que tá fazendo um negoção, vai e pega uma doença aí, sei lá de quem, sei lá de quem, né, então, coloque luvas. Terceira coisa que você tem que fazer, aplique o produto, né, sobre toda a estrutura do vaso, deixar o produto agir, né, não adianta eu passar o produto, né, largar ele ali dois segundos, já dá descarga e ir embora. Passa, esfrega, né, que já é a quarta dica aí, tem que esfregar, né, não adianta só passar aqui também e deixar o negócio desgarar. Então, esfrega na parte interna, esfrega a sua esponja, esfrega aqui tudo direitinho, né, para a gente poder ter a limpeza legal. Deixe o produto agir, não nada de passar o produto e já tirar rapidinho. Bom, quinta dica aí, hein, você tá lá, acabou de esfregar, tudo bonitinho, limpou, tirou o excesso, né, depois de dar aquela esfregadinha aí com a esponja, dê a descarga. Tem muita gente, né, que simplesmente deixa o produto aqui, baixa a tampa e vai embora. E aí, de repente, mancha a parte interna da sua louça, né, os produtos, como a gente tem reforçado, eles têm tempo de ação. Não adianta eu deixar o produto aqui toda vida e não dá descarga, ele tem que ir embora. Porque depois pode gerar aquela incrustação, ficar aquela marca preta dentro do seu vaso, e aí, né, gera aquele dificultador. Fica depois todo mundo perguntando, como é que tira isso? Manchou, não sei porquê. Você deixa o produto lá. Acabou? Dá descarga. Bom, sexta dica aí, não adianta nada eu limpar aqui essa parte, limpei dentro do vaso e esquece de limpar por fora, né? Às vezes a parte externa do vaso pode, às vezes, estar mais suja do que a parte interna. Onde a gente não vê é onde, normalmente, né, a sujidade gosta de ficar, de se depositar. Então, limpe o vaso como um todo. Aplique o produto, faça a limpeza com calma, sem pressa, sem pânico. Limpa aqui bonitinho, né? E limpa o vaso todo, com certeza, né, você vai ter uma limpeza, uma sensibilidade muito mais interessante. Sexta dica. E a sétima, para acabar, tem muita gente, né, que às vezes limpa o vaso, fala, não, limpa o vaso que realmente está muito sujo. Mas esquece que em volta do vaso, também, né, a hora lá, né, de a gente fazer o nosso tiozinho, né, o dois e etc e tal, né, às vezes acaba respingando, né, como às vezes fica também um lixinho, né, fica próximo aqui do vaso. Independente se você vai fazer uma limpeza mais completa do seu banheiro ou não, sempre limpe, né, o piso, o entorno do vaso, tá bom? Aí sim, né, a gente consegue ter uma limpeza bacana, né, e deixar toda a estrutura em torno do vaso sanitário, tímida. Essa é a dica, que facilita, né, e aí sim você vai ter uma limpeza mais eficaz. Bom, então como a gente vem falando aí, limpeza é coisa muito séria. Viu esse vídeo? Ainda ficou alguma dúvida? Não sabe, de repente, como tirar aquela frustração que eu falei, né, às vezes seu vaso já está mais antigo, a louça já não está, né, branquinha, não está bacana. Tá com alguma dúvida, não sabe como fazer? Liga lá pra Dima. A gente tem todos os equipamentos, todos os produtos, todas as orientações, né, pra te dar pra fazer esta, né, e outros tipos de limpeza de maneira profissional e eficaz. Quer saber mais? Liga pra gente. Bom, se você ficou até aqui, é porque a dica foi boa, né? Então agora tá na hora, hein, compartilhar aí com seus amigos, seus familiares e até com seus vizinhos, funcionários, o que seja. Não esquece, ativa as notificações, dá um like aí pro canal crescer e tem certeza, né, que a gente vai bombar aí nessa rede. Vem comigo, quer saber mais? Vem com a gente! Vem com a gente!